Eu passo pelas ruas e ninguém me vê Eu olho nas vitrines, tento te esquecer Mas você está aqui, você está em qualquer lugar O sinal vermelho me faz esperar As luzes da cidade começam a brilhar Eu ligo o rádio, tento te esquecer E uma canção antiga me lembrar você O sinal vermelho me faz esperar As luzes da cidade começam a brilhar Eu ligo o rádio, tento te esquecer E uma canção antiga me lembrar você O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa, sem você por perto Eu vivo assim à toa, sem você por perto Eu passo pelas ruas e ninguém me vê Eu olho nas vitrines, tento te esquecer Mas você está aqui, você está em qualquer lugar O sinal vermelho me faz esperar As luzes da cidade começam a brilhar Eu ligo o rádio, tento te esquecer E uma canção antiga me lembrar você O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa, sem você por perto O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa, sem você por perto O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa, sem você por perto O mundo me parece tão deserto O mundo me parece tão deserto Eu vivo assim à toa, sem você por perto O mundo me parece tão deserto